O Balanço Geral está de volta agora para trazer uma triste notícia, um bebê. É a oitava morte por dengue em Joinville. A vítima tem apenas um meizinho de vida. Vamos falar novamente com a Isabela Correia para trazer detalhes, informações e até para ajudar a orientar muitos pais, né, que tem também os seus bebês falando dessa questão de mosquito Aedes aegypti. É mais um dia com essa triste notícia, né, vidas perdidas por causa dessa doença, né, Isabela? É, Sabrina, são perdas irreparáveis. Ontem o Márcio mostrou a história de pai e filha que perderam a vida por causa da dengue e hoje, infelizmente, então, a gente tem essa notícia desse bebê, né, de apenas um meizinho, né, em 29 dias, realmente algo muito triste para a nossa cidade. Essa morte que foi registrada na semana passada, na última quarta-feira, e confirmada agora nesse novo boletim que é divulgado sempre pela Prefeitura de Joinville. Nós agora vamos conversar, Sabrina, com um especialista nessa área, que é o doutor Tarcísio, infectologista, médico-pediatra, para a gente tentar entender e também orientar os pais de como é possível proteger esses bebês, que são tão novinhos, contra essa doença. Doutor, uma boa tarde para o senhor. E qual que é a indicação que o senhor deixa para quem está acompanhando o nosso balanço geral? Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos vendo. Realmente é uma notícia triste, mas essas medidas, principalmente para crianças nessa faixa etária, ou seja, abaixo de seis meses, a gente não vai ter, por enquanto, nem a vacina, quando estiver disponível para todas as outras faixas etárias. E o cuidado mesmo com os repelentes, né, a gente tem que cuidar se o fabricante é autorizado, mostra na sua composição, se ele pode ser ou não usado acima dos seis meses. Antes dos seis meses, a gente quase não dispõe de muita coisa. Então, as medidas são de barreira. O mosquiteiro, a tela na parede, os horários de exposição, e esses cuidados são fundamentais, né? Então, é importante, importantíssimo, é a medida que a gente tem para defender dessa faixa etária. Nas outras, a gente ainda não tem a vacina, que a vacina é para acima de quatro anos, mas ainda não está disponível por falta de insumo, né, do insumo, até 60 anos. Mas, a partir do momento que esteja, também não vai ser uma medida que vai ser de imediato, como foi, por exemplo, na Covid. Toma a vacina, em poucos dias você está imune. Esse vai ser um trabalho lento, né? Por quê? Porque tem esse vetor, que é o mosquito, que é o vilão da história, que pode ser combatido com medidas dos cuidados de cada um de nós, né? Estou certo? Doutor, e para a gente entender um pouquinho melhor, por que o repelente não é indicado para essa faixa de idade? São tão novinhos os bebês, né? Um mês. Por que geralmente é liberado só a partir de seis meses de idade? É por causa do risco de intoxicar a criança, né? E é uma substância que vai trazer mais prejuízo do que proteção nesses casos. Então, cuidado é a barreira mesmo, que a gente pode conseguir fazer usando essas medidas que praticamente você vai avaliar, está na hora do soninho do bebê, né? Tem os momentos do mosquito estar circulando mais, mas a gente não deve esperar que é só durante o dia na luminosidade. A gente tem que se concentrar em proteger em todos os momentos. O bebê vai deitar, dar uma olhada no ambiente, se está com o mosquito presente ou não, com o tempo reconhecer, é um mosquito um pouquinho maior, ele não deixa marca na picada. Então, a gente tem que ficar realmente muito atento a isso. Então, essas medidas são fundamentais. Evitar que o mosquito atinja, nesse caso a criança, mas todos nós, né? Para a gente finalizar a nossa conversa, doutor, no caso dos sintomas de bebês, caso que os pais possam ficar atentos a algum sintoma específico, tem algo que possa ajudar eles com uma indicação? É o mesmo sintoma que aparece em adultos e também em crianças um pouco maiores? Crianças pequenas, nessa faixa etária, a febre pode estar presente, mas às vezes pode estar ausente, porque os bebês muito pequenos, mas eles ainda estão em fase de formação para a vida maior, né? Então, atento para a criança com uma febre, febril, chateado, não quer comer, paridez, vômitos, né? Claro, lesões de pele chamam a atenção. Não só no caso da dengue, mas agora a atenção maior volta-se à dengue, mas isso é grave em bebês de um mês, dois meses, que precisa ser avaliado, tá ok? E saber se na redondeza tem casos de dengue, são informações epidemiológicas que vão se somar na suspeita e no tratamento que é possível, né? Que normalmente é um tratamento de suporte, que a gente chama, porque não existe um remédio específico para dengue. Doutor Tarcísio, muito obrigada pela sua entrevista, pelas indicações feitas aos pais responsáveis aqui do nosso município, então essa é a indicação, né? E a essa família que perdeu o bebê, a gente, claro, presta aqui nossos sinceros sentimentos, porque com certeza é um momento muito difícil, é uma cidade em luto, né? Porque com certeza é algo sem explicação, né? Só quem passa por isso sabe o real sentimento. Sabrina, eu volto contigo aí no estúdio. É, é verdade, Isabela, é uma cidade em luto. Quando cada número que a gente traz por trás desse número tem histórias, como a que a gente ouviu ontem, com o Márcio Falcão, hoje desse bebê de apenas um mês e junto ao doutor Tarcísio Croco, né? Um especialista, pediatra, ajudando a orientar os pais. Um abraço para ele também e, Isa, qualquer novidade, qualquer informação a mais, estamos aqui sempre para passarmos a informação. É dura, difícil, né? É muito difícil, porque como o doutor Tarcísio falou, a dengue na criança, no mais novinho, ela se confunde. Vou até falar por experiência própria. Lá em casa, quando o Luca pegou no ano passado, a sensação que dava é que era um dentinho nascendo. Ele tinha um ano e estava apenas febril. No final, que ele foi ter algumas manchas de pele e aí, fazendo o exame, indicou como positivo. Então, qualquer sinalzinho diferente pode vir a ser, sim, um indicativo para levar, procurar o atendimento. Numa unidade de saúde, se for dentro do horário ou também num pronto atendimento. Vale reforçar para a criançada que até seis meses os bebês não tem como passar ainda o repelente, porque não tem a indicação, é depois dos seis meses e, mesmo assim, tem que comprar aquele determinado mosquiteiro. Tem uns adesivos também repelentes, né? Que tem muita gente utilizando, comprando, que você pode colocar ou no carrinho do bebê, ou mesmo no berço, no Moisés, para ajudar a barrar a vinda desse mosquito. Ele tem uns horários de início da manhã e final do dia, mas como o próprio doutor Tarcísio falou, a gente não pode esperar e achar que só naquele horário vai estar circulando. Então, é uma maneira de a gente estar se ajudando, claro, além da famosa faxina, da famosa olhada aí no quintal de casa.